Cadê a bomba gravitacional? Eu não vou contar! E agora? Você tem que soltar ele, Mark. Ele tem que achar que você vai soltar mesmo. Eu ouvi isso! Sei lá, isso parece cruel demais. Tá, olha como se faz. Que isso, pai? Eu só? Assim, ele vai contar tudo. Beleza, mas você vai pegar ele, né? Vou.